Bom dia, boa tarde, boa noite. Quer se dar bem na matemática? Então vem estudar com o canal SPM Calculando com você. Inscreva-se no canal e vamos para a aula. Exercício. Exercício número 10. Interpole 4 meios aritméticos entre 2 e 42. Bem galera, nesse problema já sabemos que devemos começar fazendo um esquema colocando o 2 e o 42 como extremos e deixando 4 espaços vazios. Então vamos começar escrevendo o 2 e deixar 1, 2, 3, 4 espaços vazios e escrever o 42. Na nossa tabela agora vamos ter o AN igual a 42. O A1 vai ser o 2. O N vai ser a soma 4 mais 2 que dá 6. E a razão é o que vamos procurar. Fica com o ponto de interrogação. Agora na fórmula do termo geral da PA vamos fazer as substituições. No lugar do AN fica o 42. O A1 vale 2. Dentro do parênteses ficamos com 6 menos 1 que multiplica a razão. 6 menos 1 dá 5. Ficamos então com 42 igual a 2 mais 5 vezes a razão. Agora o 2 vai para o segundo membro subtraindo. Então ficamos com 42 menos 2 igual a 5 vezes a razão. Essa subtração dá 40, o que nos deixa com 40 igual a 5 vezes a razão. Agora sabemos que o 5 vai para o primeiro membro dividindo. Ficamos então com 40 dividido por 5 igual a R. Isso implica, não há razão, igual a 8. Voltando agora no nosso esquema, temos 2 mais 8 dá 10. 10 mais 8 dá 18. 18 mais 8 dá 26. E 26 mais 8 dá 34. Portanto, essa PA fica composta pelos números 2, 10, 18, 26, 34 e 42. É isso aí galera, por enquanto acabou. Espero que tenha ajudado no seu aprendizado. Continue acompanhando o canal e até a próxima aula. Encerramos por aqui mais uma videoaula no canal SPM Calculando com Você. Quem gostou, dê o seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas aulas. Tchau. Tchau.